Aí o porra, eu falei assim, olha, já perdi 13 anos da minha vida nessa merda de droga. Então na hora que eu entrei na clínica, eu falei, ó, se eu perder, perder não, se eu ganhar 13 anos aqui, tá ali, tá pau a pau, então só vou sair daqui quando eu ficar bem. Então eu fiquei quase dois anos internado, os primeiros seis meses foram muito difíceis, mas depois eu comecei também a ajudar, né, a me sentir útil, né. Com quantos anos você tinha aí, Rafa? Foi em 2000. Ah, 2000 eu tava já com 27 anos. Já, já passou 21 já. É, entendeu? Já passou dos 13 anos que você queria. Fazer 21 agora, 21 anos, entendeu? Longe dessa merda, sem internação, sem nada. Do momento que você saiu dessa clínica, você nunca mais teve experiência nenhuma? Nada, tem cara que nenhuma, 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 nenhuma. E outra coisa, tipo assim, né, é, uma vez ou outra eu posso, a gente tomando vinho, alguma coisa. Eu, eu só voltei a tomar alguma coisa depois que eu comecei a, a gente começou a se relacionar. E mesmo assim eu não gosto, eu nunca gostei de beber, né. Então às vezes eu bebo socialmente, ah, vamos tomar um vinho, vamos tomar um vinho, vamos tomar uma caipirinha. Você enche o saco dele pra ele tomar um vinhozinho? Você enche o saco dele? Não. Porque eu sou assim, passei a minha vida inteira, não bebo também. Sempre tinha uma namorada que falava, mas só um vinhozinho, vinhozinho. Eu acho uma bosta, não é pra mim. É, então sabe, pra mim tanto faz tomar um vinho ou um refrigerante, é a mesma coisa pra mim. É, pra mim também. Né, a única coisa é que um dá sono, o outro não. Né, então é isso. Às vezes eu pego, né, e fico ali e não tomo, né. Aí ela acaba tomando meu copo. Né? Sobra mais, sobra. Pra ele não. Mas nunca gostei, então graças a Deus não me tornei um dependente cruzado também, né. Todas essas coisas. Mas saí, cara, fiquei 13 anos direto, né, porque depois de 2000, eu saí no final de 2001. Vamos contar, início de 2002. Foram 11 anos. 11 anos sem pôr nada de álcool. Boa. Entendeu? Então nunca curti também, mas porra, saí, saí bem, saí focado. Saí de novo, mas tinha um grande problema pela frente, que era qual? A falta de confiança das pessoas, de credibilidade. Pô, eu quero trabalhar. As pessoas, eu pisei na bola, né, as pessoas souberam que eu tive 13 anos de problema com drogas. Né, então as pessoas não queriam abrir as portas, não queriam nem arriscar. Sim. Né, abri uma frestinha assim, olhava e fechava. Uhum. Né, e eu tive esse problema também com a minha mãe. Dentro de casa mesmo. Dentro de casa, que foi a outra, acho que a parte mais difícil depois de ficar quase dois anos internado. Foi recuperar a confiança e a credibilidade das pessoas. E porra, eu saí, né, que eu nem falei pra você, final de 2001, 2002. Meu primeiro emprego na televisão depois foi em 2010, em janeiro de 2010. Que era o quê? Que era com a Sônia Abrão. Eu comecei como produtor da Sônia. Como produtor da Sônia. E depois me tornei repórter lá onde o meu produtor tava lá louco. Falou, Rafa, você conhece televisão já? Então a Cintia tá presa no trânsito, fulano tá não sei aonde, vai lá e faz. Mas aí eu fui e comecei a trabalhar também como repórter. E aí fiquei ali com quase seis anos com a Sônia. Ela que escreveu o teu livro, inclusive, né? Foi, foi, foi. E ela é uma parceira pra você nesse processo? Ela te acompanhou, é a tua história? Cara, a Sônia, a Sônia, eu conheço a Sônia desde a época da Rádio Capital, quando eu fazia divulgação do Polegar. Então se eu, 13 anos, então 35 anos, 33 anos, pelo menos, eu conheço a Sônia, né? 33 anos mais ou menos que eu conheço a Sônia. Mas ela apareceu num outro momento da minha vida. Que eu saí, não é, Rafa? Eu fui trabalhar com outras coisas, né? Fui trabalhar com dependentes químicos, abri um centro de recuperação e tal. Deu super certo e tal. Me casei, veio meu filho Cauã. Cauã, em 2003, que nem eu falei pra você, saí quase em 2002, final de 2001. Em 2003 veio o Cauã. Então, pô, foi uma, eu falo que o meu, meu, meu filho foi uma âncora, assim, pra mim na sobriedade. Sabe? Foi uma âncora pra mim na sobriedade. Falou, meu, deu, né? Já deu, já foi muito louco. Com quantos anos ele tá agora? Com quantos anos teu filho tá? Fez 18 agora. E aí te dá uma agonia do tipo, vai pra balada. Não, cara, porque ele... Vai pra... Ele... Ele conhece a tua história, ele sabe de tudo. Ele tem bode de droga. Hã? Ele tem mó bode de droga. Ele tem bode, bode, bode mesmo de eu deixar ele numa festinha, ele me ligar, falar, pai, vem buscar, mó cheiro de maconha aqui, todo mundo fumando, lança perfume, lança perfume. Não quero ficar nessa merda. Porque ele sabe, como você falou, né? Ele acompanhou na internet e ele viu todo o sofrimento que eu passei e todas as perdas que eu tive. Claro. Então, cara, ele tomou um bode gigantesco. É uma história que ele conhece, mas que não fez parte da vida dele, porque ele nasceu, você já tava longe da... Isso, exatamente. Então, ele tem bode, porque ele associa, acho que, no subconsciente dele, ele fala, pô, foi essa merda que quase matou meu pai, entendeu? Foi isso. Foi isso.